Meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria que estou aqui para comemorar os 141 anos de Brumado. Venho aqui pedir as bênçãos do bom Jesus, para que nos dê muita força, muita paz, muita coragem, para que possamos juntos seguir mais ainda no trilho do progresso. Brumado é essa cidade onde nasci, onde cresci, onde constituí a minha família. É aqui que compartilho com todos, sejam os momentos de tristeza ou de alegria. Brumado, cidade que tem demonstrado a cada dia a capacidade sem referência, quer seja pela educação, quer seja pelo esforço desse povo honrado. Quero fazer coro com todos os brumadenses, para que cantemos parabéns para a nossa querida cidade. Viva Brumado, viva o povo de Brumado, parabéns Brumado. Sigamos juntos em busca de um futuro grandioso para o nosso povo. Brumado, viva o povo de Brumado, parabéns 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 Brum